O estado também foi bastante afetado com a chuvarada das últimas horas. Um dos maiores rios de Jataizinho transbordou. A água invadiu casas e até provocou a morte de animais. Veja na reportagem de Rafael Sanches. Existe quem se arrisca a cruzar os trechos alagados. É a unanimidade entre os moradores aqui da região que o principal causador desse transtorno é o rio Jataizinho. Quando chove e o nível do Tibagi sobe, o Jataizinho transborda e acaba alagando as ruas e entrando aqui nas chácaras. Algumas pessoas gostam de ir de barco no rio, lancha. A gente recomenda que não seja feita a utilização desses meios, inclusive para pescaria também. O nível do rio Tibagi subiu mais de 4 metros com a chuva. Nesses vídeos é possível ver como ficou este restaurante, totalmente embaixo d'água. Já estamos nos movimentando para uma eventual piora da situação, né? Porque há previsão de chuva, tanto para aqui e para o município de Jataizinho, quanto para todos os municípios aqui da região, especialmente da bacia hidrográfica do Tibagi, que é o que mais nos preocupa nesse momento. Tchau. Tchau.